Sr. Presidente, Sras. Secretárias de Estado, Sras. e Srs. Deputados, eu vou permitir-me, em primeiro lugar, registar com agrado a presença da Sra. Secretária de Estado. É que, na verdade, nós gostaríamos de ter o Governo noutros agendamentos protestativos e, infelizmente, parece que há dois pesos e duas medidas. Quando o agendamento protestativo é da parte do Partido Socialista ou dos partidos que suportam este Governo, o Governo vem ao Parlamento. Quando é a oposição que faz agendamentos protestativos, o Governo marca a sua ausência, desprezando completamente o respeito que deve a este Parlamento. E, por isso mesmo, queria reconhecer à Sra. Secretária de Estado a sua presença e dizer-lhe que é importante que o Governo, quando há matérias como esta, importantes para o país, para esta Casa, que o Governo marque a sua presença. Esperemos que, em futuros agendamentos protestativos, tal volta a acontecer e que o Governo demonstre esse respeito e essa consideração que o Parlamento e os deputados, os representantes do povo, merecem por parte do Governo. Mas gostaria ainda de deixar uma palavra ao Partido Socialista. Já foi dito por todas as bancadas, sem exceção, que aquilo que o Partido Socialista apresenta hoje aqui não passa de um mero pacote de ideias muito vagas, sem substância, sem conteúdo, sinal de que o Partido Socialista não tem nada a propor ao país neste Parlamento em matéria de turismo e também não tem matérias mais importantes para discutir. É realmente confrangedor, Sr. Deputado Carlos Pereira, ver que estes projetos de resolução não só repetem muito daquilo que já está noutros documentos fundamentais que o país tem, que em muitos casos vão retomar ideias que o Partido Socialdemocrata há um ano apresentou neste Parlamento e que os senhores com total despudor chumbaram e, portanto, é naturalmente um sentimento de que este Partido Socialista é um Partido Socialista dos poucos chinhos, poucos chinhos em matéria de ideias, de visão e, sobretudo, de ambição. E é importante também reconhecer que, como já foi dito, que na verdade no setor turístico o Governo, no setor do turismo, o Governo manteve muitas das reformas que o Governo anterior fez. Não teve o ataque desmedido, como aconteceu noutros setores, revertendo ou procurando reverter unicamente porque foram feitos pelo Governo anterior. E esse facto demonstra, naturalmente, Sra. Secretária de Estado, muito do sucesso que o setor tem tido. Foi a continuidade das políticas. Já o dissemos, não nos envergonhamos nem temos medo de dizer que este é um trabalho que foi feito há mais de 10 anos e que foi um trabalho que teve continuidade e foi um trabalho que teve, num momento certo, as reformas necessárias. Este Governo, contrariamente ao que diz a Sra. Secretária de Estado, não está a fazer reformas. Está à sombra das reformas do Governo anterior e pode, naturalmente, colher frutos dessas reformas durante algum tempo. Não pode é ficar eternamente à espera que as reformas de alguns anos atrás durem eternamente e provoquem as condições necessárias para que haja mais investimento, para que haja mais dinamismo e, sobretudo, para que haja mais competitividade no setor. E nós desafiamos o Governo a ir mais longe em muitas dessas reformas. Mas, noutros casos, temos medo que a linguagem e o discurso do Governo, por exemplo, na reforma das entidades regionais, tenha aso a uma confusão total e cria falsa expectativa junto dos agentes. Nós ainda não ouvimos da Sra. Secretária de Estado dizer-nos se o Governo vai ou não municipalizar as entidades regionais, se vai ou não municipalizar a promoção turística. Nós não ouvimos dizer da Sra. Secretária de Estado se a tentação que, dentro de alguns setores existe, de transferir para as Comissões de Coordenação funções que, neste momento, estão nas entidades regionais. Sra. Secretária de Estado, nós temos conhecimento de projetos que circulavam dentro do Governo, de transferir para as comunidades intermunicipais competências em matéria de turismo. E levantaram, num devido momento, a contestação profunda por parte das diferentes entidades regionais. E, portanto, nós estávamos à espera que a Sra. Secretária de Estado nos conhecesse sobre este ponto. Vamos daqui sem informação e, naturalmente, ficámos preocupados porque o silêncio significa, porventura que há por trás deste silêncio, uma agenda escondida do Governo para mexer na reforma que o anterior Governo fez e que, hoje em dia, é uma das razões, um dos fatores de sucesso do turismo este ano e o ano passado. E, finalmente, Sra. Secretária de Estado, é importante perceber que o turismo é, do ponto de vista económico, um setor frágil. O seu sucesso e a sua sustentabilidade depende, olhe, de questões como a segurança, depende da resolução de problemas como aquele que aconteceu a semana passada no aeroporto de Lisboa. E nós ainda não ouvimos sobre esta matéria uma palavra do Governo mostrando determinação sobre o apuramento dos factos que conduziram àquela imagem caótica que o país deu ao mundo inteiro em matéria de turismo. A TAP já anunciou que não vai reembolsar os passageiros que foram prejudicados. A Sra. Secretária de Estado não está preocupada com este aspecto? Não está preocupada que a companhia aérea remeta para as entidades responsáveis pela gestão do aeroporto as devidas indemnizações. O que é que a Sra. Secretária de Estado tem a dizer sobre esta matéria? O que é que o Governo vai fazer sobre esta questão? Está ou não está preocupada? Afeta ou não afeta a imagem do país? É que se o Governo não intervém nesta matéria, se o Governo mostra que, quando há problemas, não os sabe resolver, a imagem que o turismo vai sofrer tem, naturalmente, danos, e são danos que são muito difíceis de recuperar e que podem pôr em causa o trabalho de muitos anos. O Governo tem que intervir, o Governo deve agir muito mais do que ficar a propagar os resultados que o setor teve ao longo dos últimos anos graças exatamente às reformas que foram feitas e ao dinamismo que foi possível dar ao setor pelos empresários e pelas entidades regionais de turismo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.